Isso é uma coisa, estudado isso, aquilo tudo se descarrega, vocês não gostam, vocês sabem como é que é, aquilo tudo se descarrega, tudo que tem de ruim e recebe aquela adrenalina aqui ó, da serpente de fogo que é a tua coluna, pelo amor de Deus, e vem falar pra mim que é pecado, ah, pelo amor de Deus, pecado é não fazer velharia, então é importante a gente gozar, mas é óbvio, mas é verdade que quando você transa com alguém, a energia da pessoa fica 3 dias com você, foi eu que falei, você pegou de mim? Eu falei pra um cara da gente até hoje, filho, é energia, se você entrar dentro de um homem, se você entrar e, né, prazer, aquela energia daquele prazer fica 36 horas dentro dele, aí no dia seguinte, não fez nem 36, você pega outro, mais um macho, mais um dia, 3 dias, 3 homens, você vai ficar louco, você pira, porque você vai ter energia de muita gente em você, portanto se for trair, de 36 36 em 36, verdade? Anota aí os putões Se for trair de 36 em 36 horas Alô putões do Brasil Gente, eu sou uma moça, eu sou uma senhora Eu tenho que ensinar Tá certa Então deixa eu te falar, então por exemplo É isso mesmo Transei com uma pessoa, peguei energia dela Tá dentro de você Depois, os banhos não tiram mais energia? Nada, nem Cristo Só 36 horas Lógico Chocada, tá vendo, gente? Não é cuidar Olha a pessoa que você deita Vou não, pim, bando, meu Deus Nossa, sim Já notou, se eu me desça, daqui 2030 você vai perguntar, não, Márcio, não trazer com ninguém Mas, menina, isso é chocante, né? Como que às vezes a pessoa muda mesmo, né? Isso chama energia É Energia cósmica Você pega um homem horroroso, ruim Ficar dentro de você, aquela coisa Você passa mal, velho O Márcio, por que você acha que Pra quem tá falando sobre isso, de sexo e tudo Por que as pessoas traem tanto umas às outras? Sem vergonha Pilatra E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri